Fala galera, beleza? Hoje aqui no canal receita top de peixe grelhado na churrasqueira então, vem comigo, bora churrasquear! Vamos iniciar essa receita pelo molho salsa que é uma verdadeira delícia. Em um bolo vamos ralar um dente de alho e picar bem fininho o maço de salsinha. Assim que terminar de picar, adicione-o ao bolo também. Agora vamos adicionar o azeite até cobrir a salsa. Aí então vamos temperar com sal e pimenta do reino. Eu estou utilizando sal de parrila, tá pessoal? Em seguida dê uma boa misturada. E vamos finalizar o nosso molho espremendo o suco de meio limão. Aí é só misturar bem novamente e reservar. E nosso molho pronto fica assim, olha só que lindo! Agora é o momento da gente temperar o nosso peixe e eu irei demonstrar como é simples. E vai por mim, que vai ficar muito saboroso. Para a melhor fixação do tempero, vamos fazer cortes nas laterais que nem estou fazendo aqui. Vamos repetir o processo para o lado oposto. E já aproveitando o momento, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Pois assim você não perderá nenhuma novidade e estará contribuindo para o crescimento do canal. E já lasca o dedão no like, pois isso ajuda demais. Valeu! Agora vamos temperar nosso peixe apenas com sal e pimenta do reino. Vamos iniciar pela parte interna. Como esse peixe pesa 2,9 kg, eu posso adicionar um pouquinho mais de sal aqui, que não correrá o risco de salgá-lo. Em seguida é só fazer a salga do lado da pele em ambos os lados. E dê uma boa massageada para o sol penetrar bem na carne do peixe. E com o peixe temperado vamos recheá-lo da seguinte forma. Vamos iniciar colocando rodelas de cebola. Em seguida, 4 tomates grape cortados ao meio. Lembrando que o tomate grape pode ser substituído pelo tomatinho cereja caso você tenha ele aí. Agora vamos adicionar o alho cortado em lâminas. Só lembrando que na descrição do vídeo todos os ingredientes estão mencionados. Vamos colocar também limões cortados em rodelas. Eu estou utilizando limão siciliano. Vamos colocar também uma pimenta dedo de moça. E por fim, vamos dar uma boa regada de azeite. E é aqui que está o segredo pessoal. O azeite tem a função de manter hidratado o peixe. Ou seja, no final do processo teremos um peixe muito suculento e macio. E outro segredo que também irei compartilhar é que o azeite no lado da pele evita que o peixe grude na grelha. Justamente por mantê-lo hidratado. Sem falar que dá aquela realçada no sabor do peixe. E azeite devidamente aplicado, vamos colocar o peixe sobre a grelha. E para esse processo eu utilizarei uma grelha específica para peixes. E para finalizar, vamos adicionar três rodelas de limão tanto na parte de baixo como de cima do peixe. Desse jeitinho aí. Aí é só fechar a grelha e partir o churrasqueira. O nosso peixe ficará assando por 40 minutos aproximadamente de cada lado a 40 centímetros da brasa. Braseiro com intensidade de 8 a 9 segundos. Após 40 minutos eu viro o peixe para assar o lado oposto. E vem só dar uma olhada para ver que lindo que ele já está ficando. Gente, o cheiro aqui está incrível. E passado mais 40 minutos, nosso peixe já deu ponto, então vamos retirá-lo. Olha só que espetáculo que ele ficou. E pessoal, o peixe grelhado na temperatura certa, seguindo as dicas que mencionei anteriormente, ele não gruda na grelha. Olha só isso. Agora é só finalizar aplicando o nosso molho de salsa sobre o peixe. E pessoal, esse molho dá um contraste incrível com esse peixe. Olha só que coisa mais linda. Bom, e agora você já sabe, né? É checar se essa trabalheira toda aí valeu a pena, né? E dá uma olhada bem de pertinho nessa suculência. Mais uma olhadinha bem de pertinho, antes de eu experimentar e... Valeu! 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 E aí Tchau! 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 Tchau!